Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de Química. Sou o professor Ariel e hoje a gente vai trabalhar alguns conceitos que vão permear o nosso conteúdo de Química. Eles serão vistos frequentemente em nossas aulas, tá certo? Sempre quando a gente fala sobre Química, a gente se pergunta primeiramente o que é Química. A gente precisa entender que Química, antes de tudo, é uma ciência. Ou seja, ela passa por uma validação. Todo conhecimento científico precisa passar por uma espécie de validação. Na ciência, de modo geral, essa validação é feita através de um método científico. É sempre bom lembrar que não existe um único tipo de método científico, tá bom, pessoal? Existem várias metodologias científicas que são usadas para validar um conhecimento. Agora que a gente sabe que Química é uma ciência, o que essa ciência estuda? A gente pode definir a Química, então, como um campo do conhecimento que vai ser responsável por estudar a matéria, suas características e propriedades, bem como suas transformações e relações com a energia. Então, olha só. Tudo aquilo que está relacionado à matéria, suas características e propriedades, suas transformações e suas relações com a energia, vai ser campo de estudo da Química. Então, quando a gente para para pensar, a gente percebe que isso é algo muito profundo, né? É muito detalhado. Por isso que, nas nossas aulas, a gente vai dividir isso em partes. A gente não consegue estudar tudo isso de uma vez. A gente precisa fragmentar. Então, a Química, geralmente, ela é dividida em várias partes, né? Tradicionalmente, a gente pode dividir a Química na Química inorgânica, na Química orgânica, na Fisico-Química. Existem várias tecnologias para a gente fazer essas divisões, essas separações, para que a gente consiga estudar tudo isso em partes, em etapas. E a gente vê que essas etapas, por mais que elas estejam estudadas separadas, muitas vezes a gente vai permear entre uma e outra com alguns conceitos. E a gente vai trabalhar alguns desses conceitos nessas aulas, certo? O primeiro deles é sobre matéria. Existem várias definições de matéria. Uma que é muito mais simples e que a gente vai utilizar aqui na aula de hoje, é que matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Ou seja, se tem massa e ocupa lugar no espaço, eu posso chamar aquilo de matéria. E aí a gente começa, então, a se questionar, né? O que pode ser matéria, professor? Será que, por exemplo, a roupa, a camisa que eu estou usando é matéria? Eu paro para me perguntar. Ela tem massa? Tem. Ela ocupa lugar no espaço? Ocupa. Então, ela é matéria. A cadeira, a mesa no qual eu, estudante, estou sentado, que eu estou usando, é matéria, professor? Tem massa? Tem. Ocupa lugar no espaço? Tem. Então, ela é matéria. Alguns alunos têm dificuldade de responder uma pergunta que a gente costuma fazer. O ar. O ar é matéria? Bom, eu não consigo pegar o ar. Não consigo ver o ar. A camisa, a cadeira, a madeira, a mesa. Eu consigo ver. Mas eu não consigo ver o ar e não consigo segurar o ar. E o ar não tem massa. Tem, professor? A gente fica se questionando isso e, muitas vezes, a gente tem essa dificuldade de aprender. Então, olha só. Imagina o seguinte experimento. Inclusive, esse é um experimento muito bom de se fazer em sala de aula. Imagina duas bexigas. Uma cheia de ar e uma vazia. E eu consigo fazer uma balança, por exemplo. Essa balança pode ser feita de modo improvisado. Onde eu pego uma régua de 30 centímetros. Coloco alguma coisa para prendê-la exatamente ao meio. Para que a balança fique nivelada. Essa régua vai funcionar como uma balança. Em uma ponta, eu coloco uma bexiga vazia. E na outra, eu coloco uma bexiga cheia. Assim como está nessa foto do experimento aí para vocês. Aí, a gente já consegue perceber a primeira coisa. Se eu consigo encher um balão ou não de ar, ele ocupa lugar no espaço. E a gente vai perceber também que o balão que foi cheio com o ar, ele vai estar levemente mais pesado. Então, o ar tem massa. E se a gente parar para fazer uma análise química e física disso daí, a gente vai ver que o ar tem densidade. A densidade traz uma relação para a gente entre massa... Tenho desculpas por interromper sua aula por um breve momento, mas tenho algo importante e vantajoso para compartilhar com você. Se você está gostando desta aula, tenho uma ótima notícia. Agora, você pode levar sua experiência de aprendizado para o próximo nível fazendo sua matrícula em nosso site. Ao se matricular, você terá acesso exclusivo a uma série de benefícios. Primeiro, você pode baixar a apostila completa do curso em PDF. Perfeita para acompanhar as aulas e revisar o conteúdo sempre que precisar. Além disso, ao concluir o curso, você terá a oportunidade de adquirir um certificado de conclusão, um grande passo para o seu desenvolvimento profissional e acadêmico. E sabe o que mais? Ao assistir às aulas diretamente em nosso site, você terá uma experiência de aprendizado sem interrupções ou propagandas. Isso significa mais foco e eficiência no seu estudo. Então, não perca essa chance. Clique no link na descrição deste vídeo ou visite nosso site para se matricular agora mesmo. É rápido, fácil e vai transformar a maneira como você aprende. Agora, vamos voltar à aula. Obrigado por sua atenção e nos vemos no site. A densidade do ar é de aproximadamente 1,2 gramas por litro. Ou seja, a cada 1 litro de ar, eu tenho 1,2 gramas. Realmente, é muito pouquinho, mas tem massa. Está certo, pessoal? Então, o ar também é matéria. Alguns outros conceitos que serão importantes para a gente, que é bom a gente ressaltar logo agora no começo, são quatro conceitos muito simples. O primeiro deles, energia. O segundo, corpo. O terceiro, objeto. E o quarto, sistema. Vamos falar um pouco mais sobre cada um deles. Quando a gente fala de energia, a energia está sempre relacionada com a capacidade de um corpo de realizar trabalho. Além do mais, a gente consegue perceber que no nosso dia a dia existem vários tipos de energia. Por exemplo, para a luz, para o computador estar funcionando, a gente precisa de energia elétrica. Existe ainda também energia solar. Quando eu vou passar a minha roupa, eu uso energia elétrica e transformo ela em energia térmica. Então, existem vários tipos de energia. E a gente consegue mensurar esses tipos de energia quando eles são transferidos de um corpo para o outro ou quando elas estão se transformando. Está certo? Os outros três conceitos, eles estão muito relacionados entre si. Que é corpo, objeto e sistema. Corpo vai ser uma porção delimitada de matéria. Objeto é um corpo que possui uma função específica. E sistema é uma porção delimitada de matéria submetida a estudo. Ou seja, que está em foco para estudo. Então, imagine a seguinte situação. Se eu tenho uma árvore, toda a minha árvore, ela é matéria. Por exemplo, ocupa lugar no espaço e tem massa. Se eu pego uma parte dessa árvore, por exemplo, se eu pego as folhas dessa árvore, se eu pego um galho dessa árvore ou o tronco dessa árvore, essa parte específica da matéria, uma porção delimitada da matéria, vai ser o corpo. A partir do momento que eu dou uma função específica para esse corpo, ele vai passar a ser chamado de objeto. Então, um objeto pode ter várias funções específicas. Eu posso usar, por exemplo, o tronco da árvore para fazer uma cerca. É um objeto com uma função específica. Eu posso usar esse mesmo tronco, por exemplo, para escorar alguma coisa, para fazer uma ponte. Então, ele pode ter várias funções, certo? E quando a gente fala de sistema, é aquela parte do todo que vai estar em foco para estudo. Então, eu peguei aquela porção de matéria, mas eu não quero olhar tudo aquilo. Eu vou pegar uma parte para estudar. Aquilo é meu sistema, tá bom? Lembrando que sistema pode ser classificado de três formas. O nosso sistema pode ser aberto, ele pode ser fechado e ele pode ser isolado. No primeiro caso, sistema aberto, a gente pode imaginar, por exemplo, uma garrafa d'água. Deixa eu pegar minha garrafa d'água para mostrar para vocês aqui. Se eu abrir a minha garrafa d'água, esse sistema está aberto. Por quê? A definição de sistema aberto é aquele sistema que pode trocar matéria e energia com o meio. Como minha garrafa está aberto, eu posso colocar ou tirar matéria aqui de dentro. E se minha água estava quente, por exemplo, ela pode ficar fria. Então, está trocando matéria e trocando energia. A partir do momento que eu fecho o meu copo ou a minha garrafa, meu sistema passa a ser fechado, eu não consigo colocar matéria nem tirar matéria daqui de dentro. Mas eu ainda continuo trocando energia. Então, o sistema fechado, ele troca apenas energia, ele não troca matéria com o meio. E o sistema isolado seria aquele sistema que não trocaria nem matéria, nem energia. Um exemplo de sistema isolado que a gente tem no nosso dia a dia, mas que não é um isolado perfeito, é a nossa garrafa de café. Se ela estiver bem fechada, estiver nova, bem vedada, a gente consegue manter a matéria ali dentro por muito tempo, fechadinho. E ela consegue manter também, por exemplo, o calor do meu café. Só que, como ela não é um sistema isolado perfeito, à medida que o tempo passa, ela vai trocando um pouquinho de energia. Ela demora a trocar, mas perde. Então, eu quero só ressaltar isso daí. A garrafa de café não é um sistema isolado perfeito. É um exemplo que a gente usa para poder entender um pouco melhor o que seria esse sistema isolado. Tá bom? Pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula. Então, qualquer dúvida, você pode sempre voltar um pouquinho no vídeo e escutar o conceito de novo, para que você possa fazer os exercícios ao final do bloco de aulas, tá? Na próxima aula, a gente se vê e trabalha mais alguns conceitos que serão interessantes para nós. Muito obrigado e até mais. E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil. Basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br Fazendo sua matrícula em nosso site, você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar. Aguardo sua matrícula. Até breve. Legenda Adriana Zanotto